O empresário do ano 2013 é Benoni Sponchiano. Eu quero convidar o prefeito Betinho e o empresário do ano 2012 para vir aqui junto comigo para fazer a entrega. Eu vou voltar pra Federico Veste e Falem, eu tenho alma e coração de ametista. Na minha arte se embalo o meu Rio Grande, onde floresce o meu amor de jornalista. Eu vou voltar pra Federico Veste e Falem, eu tenho alma e coração de ametista. Na minha arte se embalo o meu Rio Grande, onde floresce o meu amor de jornalista. Mesmo que a saudade me obrigue a voltar, estou de partida pro alto Uruguai. Minha saudação ao nosso prefeito municipal Betinho, minha saudação a nossa presidenta Simônia. Minha saudação a todos os empresários do ano, os anos que passaram, a minha comunicação. Minha saudação aos membros da diretoria da CI e membros da Prefeitura. Enfim, a todos os empresários que estão aqui nesse ambiente tão maravilhoso. Eu quero dizer que eu estou muito honrado, muito orgulhoso, muito satisfeito. E pra mim é muito importante isso, pra mim eu estou muito contente. Eu queria dizer aos outros dez, nove, empresários que também competiam comigo, que vocês também são muito importantes. E vocês são mais novos do que eu. Então, ser isso serve de consolo. Vocês são muito mais novos. Tem pessoas que concorreram comigo com trinta anos de diferença. Então, nesses trinta anos, mais trintas empresários do ano vão vir aqui. E com certeza, entre vocês, vocês novos vão estar aqui de novo. Mas eu quero só agradecer a minha família, a pessoa da Lava, a minha companheira, a minha esposa, ao meu filho, o Renato e o Marcelo. Eu quero agradecer a minha empresa, o pessoal da AgroBela, os gerentes, a todos aqueles que... Se eu sou empresário do ano, hoje, muito disso, com certeza, cabe à AgroBela, a empresa maravilhosa que nós temos. Então, eu quero dividir com vocês, meus funcionários, meus colegas de empresa, esse prêmio que nós estamos... e que eu estou recebendo. Eu quero também dividir com uma outra empresa que eu tive a satisfação na minha vida de ser... também sócio e participada, a frigorífico Mabela, aqui representado pelo Léo e pelo Mariotti. E não posso esquecer do Carlos, da Yumi e do Rafael, que também fizeram parte. Eu tenho muito orgulho de ter participado da Amabela naquela época e eu sou muito orgulhoso disso. Eu quero também agradecer aquelas pessoas que, junto comigo, fizeram parte da beatificação e muitos eu encontrei essa noite. também foi um empreendimento que eu acho que, por isso que eu estou aqui também naquele projeto de nós trazermos a beatificação para Frederico Bisfalem, não em Nomoy, em Três Passos, que também foi uma coisa que a gente trabalhou muito. Estou muito agradecido com aquelas pessoas que também participaram disso. Por isso, eu quero dividir essa minha noite maravilhosa, esse meu orgulho junto com essas pessoas. Eu quero também dividir e agradecer aquelas pessoas que estiveram junto comigo na Expo Fred 2005. Mas quero muito, muito mais agradecer aquelas pessoas que, antes de eu ser presidente, que me convidaram para ser da diretorias anteriores e também quero dividir com as pessoas que, posteriormente, a eu ser presidente de uma Expo Fred, me convidaram para participar da diretoria. Então, eu quero dividir esse prêmio que eu recebo essa noite, orgulhoso que eu estou, junto com aquelas pessoas que trabalhamos muito naquela feira em 2005 e às mais feiras, que nós temos tanto orgulho em Frederico Bisfalem, fazer umas coisas tão maravilhosas, a nossa Expo Fred de Frederico Bisfalem. E eu quero dividir também, e muito também, com as diretorias que, antes de eu ser presidente da CI, que me convidaram para participar das várias diretorias, das quais muitos presidentes estão aqui. onde eu aprendi muito, mas eu quero dividir, sim, e essa sim eu quero dividir hoje de noite com a diretoria que fez parte da minha diretoria quando eu fui presidente. E se esse evento está acontecendo é porque eu tinha uma diretoria muito boa. Eu sou muito grato à diretoria que eu fiz. Foi presidente que nós conseguimos implantar esse evento. Foi uma batalha difícil e, graças a Deus, vencendo e eu sou muito orgulhoso. Então, eu quero agradecer a Deus também, eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer, eu sou muito grato a todos, eu estou muito orgulhoso essa noite. Para não dizer que eu só agradecer, eu quero fazer três menções. Eu aprendi muito na vida com cinco pessoas. E mais, outro dia podemos conversar muito. Eu aprendi muito com a minha mãe. Aprendi muito com o professor Edmar Girardi, na URI. Aprendi muito na Amabela, mas eu quero ressaltar aqui a pessoa do Maír Bonassi. Eu aprendi muito com o Dom Zema. Então, essas pessoas me fizeram agradecer. E eu quero dizer que, como empresário, eu tenho certas coisas que eu levo em consideração. E se eu hoje sou empresário do ano, porque, para mim, a pessoa tem que ter atitude, o empresário tem que ter atitude, tem que ter ética, planejamento, foco e trabalhamento. Meu muito obrigado, eu agradeço a todos de coração. Eu quero agradecer a todos que me votaram, mas de coração. E vocês, a todos, a todos, se eu puder, dentro dessa noite, eu vou dar um abraço a todos. Eu gostaria de mais. Meu muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Eu vou voltar pra Frederico Vestifalem. Boa noite.